Música Diretamente de Esteio, o portal AgroLink está aqui com a Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Eu estou agora com a Fabiana Freitas, que é gerente do programa Carne Pampa. Fabiana, me conta um pouquinho sobre o programa, primeiramente. Bom, boa tarde a todos. O programa foi idealizado no ano de 1998, o programa se chama Programa Carne Pampa e ele teve o primeiro abate certificado no ano de 1999, no antigo frigorífico Mercosul, localizado na cidade de Bagé. Em 2000, nós tivemos o nosso primeiro produto certificado, embalado, que foi exportado para a Europa. Nós tivemos um cliente, no antigo frigorífico, da Holanda, que recebeu o nosso produto certificado com o selo de qualidade das raças Erifor e Brafor. Fabiana, vocês fizeram a abertura da vitrine da carne gaúcha. Como é que foi, o que vocês apresentaram nesse momento? Bom, é um prazer, mais uma vez, nessa 40ª Expo Inter, estar ao lado e participando junto da vitrine. Esta foi a décima vitrine da carne gaúcha e nós, a Associação Brasileira de Erifor e Brafor, está presente e esteve presente em todas as outras edições. Então, é muito prazeroso estar com profissionais gabaritados, como o Marcelo Bolinha, que é o consultor, que é quem faz todo o show da vitrine. E nós, como associação, apresentando o nosso programa, o nosso programa Carne Pampa, que certifica as raças Erifor e Brafor, junto também com o chefe que faz a preparação dos cortes ao lado do Bolinha. Este ano, o ano passado, também esteve presente conosco, que é o Márcio Ávila, dono do Bistrô Pelotense. Então, ele participa junto conosco e nós tivemos um grande público. Nós abrimos, com chave de ouro, a vitrine da carne gaúcha. Então, é realmente, é muito bom estar presente novamente na Expo Inter, aqui no Parque de Exposições, aqui em Esteio, e levando mais informação. Eu digo sempre, né, pra nossa equipe, a nossa missão e o nosso dever como técnicos é informar o público. Informar o público consumidor, dar orientações e explicar o porquê que aquela carne é diferenciada, quais os atributos que tem aquelas raças, né, que possuem. São raças de corte, são raças que produzem carne de qualidade. E a gente está levando essa informação também ao consumidor. Então, é esse o nosso dever como técnicos e técnicos que trabalham com carne. Aproveitando, então, eu quero que tu explique um pouquinho pro nosso usuário qual é a qualidade da carne Erifor e Brafor, os atributos, o que que ela se diferencia das outras? Bom, as raças Erifor e Brafor são raças de corte, são raças britânicas, que aqui no Estado, né, a gente falando no Estado do Rio Grande do Sul, já é difundida. O Erifor tem mais de 100 anos, né, no Estado e que ela é conhecida. E são raças de corte que possuem extrema qualidade. Quais são essas características, quais são essas qualidades? Maciez, suculência, aroma, sabor inigualável, e isso a gente bate sempre, né, as nossas redes sociais, hashtags, sabor inigualável, maciez, suculência. Todos os atributos de um produto de qualidade, que são referentes às raças Erifor e Brafor, raças de corte, que todo esse trabalho, através de melhoramento genético, que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, e também a gente valoriza o trabalho do produtor. Sem o produtor, não valeria de nada o nosso trabalho posteriormente. Então, é como uma corrente, cada um tem a sua parte, né, somos elos dessa cadeia. O produtor rural, nós como técnicos das associações, né, da Associação Brasileira de Erifor e Brafor, nós possuímos técnicos que acompanham todo esse processo. E a parte industrial também, de extrema importância. Se o produtor trabalha da melhor forma, o técnico vai lá, garante, certifica aquele produto, e a indústria não fizer a sua parte, nós colocamos a perder todo um trabalho anterior. Então, cada um fazendo a sua parte, o consumidor só tende a ganhar. Fabiana, só finalizando, a gente tem um número já de quantas certificações já foram feitas? Temos, sim. Nós temos esse controle, é feito, todo o trabalho dos técnicos é planilhado. Nós, em 2005, foi lançado uma circular, né, foi uma circular, a número 1 de 2015, 2005 não, perdão. Em 2015, foi lançada uma circular, através do Ministério da Agricultura, que diz que todos os produtos que levarem o nome das raças, decorte, bovinas, têm que estarem cadastrados e protocolados junto à CNA, a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil. E nós não poderíamos ficar fora, né, desses protocolos. Então, nós temos esses protocolos aprovados, que são os protocolos Carne Certificada Erefor e Carne Brafor Certificada, e nós trabalhamos dentro das normas aprovadas. Tudo o que a gente faz dentro da indústria, né, e fora dela, é planilhado, é monitorado e é encaminhado à CNA. Então, eles têm o controle, assim como nós, temos o controle de toda a certificação. Tudo isso através do controle manual e online. Então, nós temos esse controle. Tu me perguntou sobre dados de certificação. No ano de 2016, eu vou ter falado o ano fechado já, tá, porque nós ainda estamos terminando o ano de 2017. No ano de 2016, nós tivemos mais de 134 mil animais abatidos dentro do programa classificados no padrão racial. Então, que foram classificados como Erefor ou Brafor ou suas cruzas, desde que atendam no mínimo 50% de grau sanguíneo Erefor. E destes 134 mil, mais de 48 mil animais foram classificados e certificados. Qual é essa diferença? Esses mais de 48 mil são animais jovens que receberam o carimbo, a chancela de animais HB, com qualidade para receberem o selo Carne Certificada Erefor dentro da sua embalagem, dentro do pacotinho Avaco. São animais jovens, com boa cobertura de gordura, padrão racial Erefor e Brafor. Correto. Eu conversei com Fabiana Freitas, da Expo Inter, Aline Merladete, para o portal AgroLink.